Fala galera, este é o canal Minha Grande e olha o tamanho dos meus pintinhos Tem pouco mais de um mês e meio, olha o tamanho desses pintinhos São gigantes E eu estou esperando eles crescerem aqui, uns 4 meses aí, 5 meses Eu quero colocar essas franguinhas, só na galinha, com o meu galo de raça Aquele galo que eu postei o coxano E eu quero ver até onde o tamanho deles vão chegar Uma cruza desses gigantes, que tem umas frangas aqui Olha o tamanho, vai até quase no teto Olha o tamanho desses pintinhos E eu vou estar fazendo a cruza E eu vou fazer a inseminação artificial E eu vou colocar ele, uma franga dessa, com o de gado Junto com o meu galo Olha o tamanho dessas frangas Se inscreve aí no canal, deixa o seu like Para o canal crescer aí Deixa eu me esperar, se Deus quiser, se eu não crescer Para nossa granja maior Para comprar um espaço maior Uma terra maior Para poder fazer uma criação maior Deus quiser Um lindo E você vai fazer uma criação maior E aí